Quando parte um de nós É como um livro que arde Hoje escrevo a minha voz Amanhã pode ser tarde Amanhã pode ser tarde Para ler a nossa história Ao cantar nós escrevemos Páginas da vossa memória Quando parte um de nós Cantamos a velha amizade Vou-lhe amoso passado Pontoado de saudade Pontoado de saudade Um livro em cada um de nós Amanhã pode ser tarde Hoje escrevo a minha voz Páginas da vossa Páginas da vossa Páginas da vossa Páginas da vossa Obrigado.